E agora, Sabor da Terra. Sabor da Terra, oferecimento Lar Cooperativa Agroindustrial. Se é lar, pode confiar. Bom gente, mais uma receita especial, deliciosa e que eu adoro, né Cleberton? Sim, que é uma delícia. Estou aqui com o Cleberton, em Mandaguaçu, e ele vai preparar pra gente um macarrão carbonara com a massa caseira. E ele vai ensinar a fazer desde a massa, né? Desde a massa. É fácil de fazer e muito saborosa. Fácil de fazer e saborosa e rápida. E rápida. Então vamos lá, primeira coisa, gente, um quilo de farinha. Um quilo de farinha. Dentro da bacia aqui, um quilo de farinha. E agora? Dez ovos. Dez ovos. Isso pra massa do nosso macarrão. Ovo e farinha. Ovo e farinha. Nessa massa não vai sal. Não vai sal. Na verdade, se você quiser fazer a receita menor, dá pra fazer também. Cada um ovo, 100 gramas de farinha. Certo. Agora é só sovar a massa bem sovada. Na pedra ela dá mais firmeza. Ela dá mais firmeza, que a massa do macarrão é mais firme também. Aí aqui é o ponto, a massa já tá bem lisa e bem firme. Certo. Agora tem que abrir no rolo. Agora vamos abrir no rolo. Tá, e quem? Quem tem rolo, abre no rolo. Quem tem cilindro, abre no cilindro. Mais fácil, né? Isso. Ela é bem firme, né? Ela é bem firme. Bom, cilindrando a massa, né? Já tá encerrando aqui. Pra daí a gente cortar o nosso macarrão. Aqui nós vamos pegar o fubá. Fubá. E vamos enrolar. E essa é a maneira mais fácil, né? Pra cortar. Isso. Bom, aqui a gente abriu a massa, ó, no fubá, pra ela não grudar. Bom, gente, a água já tá aqui, já ferveu. Você colocou sal nessa água, né? Coloquei sal só. E agora nós vamos pôr o macarrão pra cozinhar. Depois nós vamos fazer o molho carbonara. solta ele antes. Aqui vamos colocar meio quilo de bacon. Agora o alho. Meio quilo de bacon bem fritinho. E agora vamos pôr o alho. Isso. O alho é a gosto. A gosto. A gosto. Agora a cebola. Quanto de cebola tem aí? Três cabeças grandes. É ralada, né? Ela tá picada bem pequenininha. Bem pequenininha, né? É um litro de creme de leite? Um litro de creme de leite. Na verdade, esse creme é fresco, né? Isso. Aqui agora vamos jogar as nossas gemas. Tem que mexer no rápido pra elas não... Cozinhar, né? Cozinhar, mas sem... Aqui a gente já tira do fogo. Salsinha e cebolinha. Isso. Vamos mexer. Bom, gente, chegou a hora de nós experimentarmos o nosso macarrão carbonara. Muita calma nessa hora. Olha só. Meu Deus do céu. Bom, né, Rosa? E não fica com gosto de ovo. Que delícia, gente. O bacon, o alho, o ceiro verde. Meu Deus do céu. Uma delícia. Cleberton, obrigado. Obrigado a vocês. Espero que vocês de casa aí tenham gostado, gente. Eu amei. Muito bom. Sabor da Terra. Oferecimento. Lar Cooperativa Agroindustrial. Se é lar, pode confiar.